E ela é daquelas que tem cara de quem vai acabar de vez com a minha vida Tem um sorriso mais safado e esse teu corpo me hipnotiza Eu precisei de uma transa pra cair nesse abismo sem final Não tem vacina que previna, do teu olhar não tem igual Quem me dera esquecer o que aconteceu e voltar pra minha vida voltar a ser eu O problema é que já não sei mais quem sou, se não era o romance e o teu Eu queria voltar ao normal, mas meu normal é ser teu quebra galho Quando tá carente chama, quando quer transar me ama Sou o grande amor da tua cama Eu queria voltar ao normal, mas meu normal é ser teu quebra galho Quando tá carente chama, quando quer transar me ama Sou o grande amor da tua cama E quem me dera esquecer o que aconteceu E voltar pra minha vida, voltar a ser eu O problema é que já não sei mais quem sou Se não um mero romance e o teu Eu queria voltar ao normal Mas o meu normal é ser teu quebra galho Quando tá carente, chama, quando quer transar, me ama Sou o grande amor da tua cama E eu queria voltar ao normal Mas o meu normal é ser teu quebra galho Quando tá carente, chama, quando quer transar, me ama Sou o grande amor da tua cama E eu queria voltar ao normal Mas o meu normal é ser teu quebra galho Quando tá carente, chama, quando quer transar Eu sou o grande amor da tua cama Eu queria voltar ao normal Mas o meu normal é ser teu quebra galho Quando tá carente chama, quando quer transar me ama Sou o grande amor da tua cama Amém